A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se acordo agarrado ao travesseiro Depois de uma noite a lutar com o mundo inteiro Acordo molhado, salgado e cru E nada disto assim seria Sem alguém, sem alguém como tu E no fim de contas, o que concluímos é que vale mesmo a pena lutar pelo que sentimos Por um novo mundo, por um céu azul E nada disto assim seria Sem alguém, sem alguém como tu 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL